É uma história de amor como uma outra qualquer Também tinha promessas, compromissos, tudo no papel Só que a vida falou e o teu olhar me mostrou o que eu fiz Mas para mim não é assim não Me diz o que é que mudou, me diz o que é que falhou Se foi um dia ou dois ou se depois não ficou tudo bem Mas eu não vou insistir, não queres ficar Podes ir que eu não corro atrás, vai ser como quiseres Eu vou te dar amor até dizer Eu vou te dar Vou acreditar até pedir E se não vale a pena Eu vou te dizer mais uma vez Vai, vai, vai Me diz o que é que mudou, me diz o que é que falhou Se foi um dia ou dois ou se depois não ficou tudo bem Mas eu não vou insistir, não queres ficar Podes ir que eu não corro atrás, vai ser como quiseres Eu vou te dar amor até dizer Eu vou te dar amor Vou acreditar até pedir Eu quero acreditar E se não vale a pena eu Eu vou te dizer mais uma vez Vai, vai, vai Eu vou te dar amor As my heart breaks a little When I hear your name It all just sounds like Ooooooo 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 Ooooooo